Amém, eu queria que você pudesse abrir comigo lá, 2 Samuel, 2 Samuel Nós vamos falar sobre herança espiritual nessa noite, 2 Samuel capítulo 21 A partir do versículo 1, eu quero ler com você, depois nós vamos orar E pedir o Senhor Deus que possa vir falar conosco, servimos um Deus que tem boca e fala Quem achou? Amém A palavra do Senhor diz assim, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos Fala com o seu irmão, 3 anos consecutivos Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa Porque ele matou os gibionitas Então, chamou o rei, os gibionitas e lhe falou Os gibionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá Perguntou Davi aos gibionitas, que quereis que eu vos faça? Que resgate vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então, os gibionitas lhe disseram Não é que por prato ou por ouro que temos questão contra Saul, com Saul e a sua casa Nem tampouco pretendemos matar a pessoa alguma a Israel Disse Davi, que é pois que quereis que vos faça? Outra pergunta Responderam ao rei Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados Que pudéssemos subsistir nos limites de Israel Seis De seus filhos nos dê sete homens para que enforquemos ao Senhor Em Giliades, Saul, o eleito do Senhor Disse o rei Eu os darei Amém? Fecha os teus olhos Sério o assunto Porém, importante A palavra do Senhor diz algo Na Inoséas Que o meu povo, ele é destruído porque falta conhecimento E vocês hoje, nós vamos juntos conhecer algo importante na nossa caminhada com Deus Fecha os teus olhos Eu quero pedir ao Senhor que possa falar ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações Pai, nós entregamos a nossa vida na tua presença Senhor, conhece e sonda cada coração, cada vida, cada um que adentrou nesse lugar Pedido nosso, o clamor do nosso coração Que só possa vir com a tua visitação sobre nós nessa noite Que toda barreira, todo impedimento, Senhor, todo cansaço físico, espiritual, Senhor, emocional Caia por terra em nome de Jesus Que o teu povo possa estar pronto para receber a tua palavra Que os corações sejam, Senhor, corações aprendizes nessa noite Receptíveis nessa noite E que a tua boa palavra venha como o martelo que esmeúsa a penha Todo impedimento, Senhor, Deus, que se levanta Conta a palavra do Senhor Que o Senhor possa ministrar a cada um, Senhor Cada um, nenhum de nós saia daqui, Senhor, com o coração vazio Mas alimentado pela tua boa palavra É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Amém Amém, igreja, pode se assentar Quem de vocês, vocês não precisam levantar as mãos Mas eu queria que vocês prestassem atenção na minha pergunta Quem de vocês já receberam uma herança? Uma herança? Que tipo de herança? Que tipo de herança, pastor? De repente você recebeu, não sei Um dinheiro Uma casa Uma fazenda Algo assim, né Que você nem estava esperando Quando de repente você percebeu Veio aí Essa herança, né De repente você recebeu um Sei lá, algo, algo E você se alegrou Ao coração Ou talvez você fale Pastor do céu Eu nunca recebi nada Nada Absolutamente nada Eu quero que você possa entender Nessa noite Que sim, você Tem uma herança Sobre você E nós queremos falar Dessa herança E que o Senhor possa falar Ao nosso coração nessa noite Eu queria que nós pudéssemos entender O contexto desse texto Que nós acabamos de ler Bem A Bíblia diz Que tinham Três anos Consecutivos Não era coisa assim De três dias Não eram três semanas Não eram três semanas Mas eram três anos Davi tinha recebido algo Dali Que ele começa A sentir na pele Por quê? Porque havia fome Sobre a terra Havia fome Sobre a terra E ele Começou a perceber Aqui Ele falou assim Tem algo errado Alguma coisa Está acontecendo Porque três anos Consecutivos Não é possível E a Bíblia diz Que Davi vai E consulta a Deus Davi vai E procura saber O que estava acontecendo E aí A palavra do Senhor Vem até Davi E fala assim A culpa E a culpa de sangue Aconteceu alguma coisa E isso A gente leu a história E eles Ele procura saber Ele faz pergunta O que está acontecendo E eles em princípio falam Não, nós não queremos nada Depois eles falam Se não, só me dê Sete homens Para que nós possamos Enforcar E havia Para que nós possamos Entender o que aconteceu Muitos anos atrás Mais ou menos Quinhentos anos Quinhentos e poucos anos Quando Israel Começara A conquistar a terra Ainda no tempo De Josué Quando você tiver A oportunidade Eu queria que você pudesse Ler Porque é muito interessante Israel começa A conquistar a terra A primeira cidade A ser derrotada Foi Jericó Todos nós conhecemos A história Depois eles vão Para uma cidade pequena Que se chama Ai E ali eles perdem A batalha Depois eles conseguem Vencer aquela cidade O que acontece A fama de Israel Começa a se espalhar E começa a ver Temor Da parte dos moradores Da terra Sobre O que aconteceria Com eles E esse povo Os gibionitas Eles usam De estratégia Eles usam De estratégia O que eles fazem Eles vão Isso está lá em Josué Capítulo 9 Eles se vestem De roupas Bem velhas Eles mandam Uma comitiva Uma embaixada E essa embaixada Não foi Pomposa Pelo contrário Eles vão Maltrapilhos Com roupas Bem gastas Eles vão Ter com Israel Agora Eles chegam Até eles E eles levam As suas sandálias Bem velhas Eles levam Pãos Duros E odres Rotos Quebrados E eles chegam Até Israel E eles falam Assim Olha bem Nós somos De uma terra Muito Mas muito Distante Quando nós Saímos Da nossa terra Esses pães Aqui Eles estavam Ainda macios Frescos Olha como é Que eles estão Agora Nossas sandálias Nos pés As nossas roupas Nós somos Uma terra Muito distante E nós ouvimos Falar do vosso Deus E nós viemos Até aqui Para fazer Aliança Com vocês E foi Feito Essa aliança E passando-se Três dias Fala com o seu Irmão Mentira Tem perna Curta Mentira Tem perna A mentira Deles Durou mais ou menos Três dias E foram Descobertos E aí se deram Conta que eles Não vinham De fato De uma terra Distante Pelo contrário Eles eram Moradores da terra Eles usaram De estratégia Para que eles Não fossem Também Conquistados E aí Agora eles Ficaram nervosos E queriam matar Opa Agora já não pode Matar mais Por quê? Porque havia Da parte de Israel Da liderança Do povo de Israel Já havia feito Selado Uma aliança Com os Jebionitas E ali eles Ficaram como Carregadores De lenha E eles Ficaram ali Para tirar As águas Para servir Como escravos Eles serviam A Israel Mas eles Não poderiam Ser mais Conquistados E isso Se passou Os anos Foram 14 juízes Que Estiveram ali Sobre Israel Um tempo Mais ou menos De mais de 400 anos 490 anos E a Bíblia diz Que Saúl Ele reinou O primeiro rei de Israel Por 40 anos Então isso tudo Já tinha passado Mas no tempo Do reinado De Saúl E a Bíblia nos relata Que por zelo Do silo de Israel E de Judá O que que acontece Saúl começa a matar Os Jebionitas Começa a matar Os Jebionitas Agora O próximo rei O rei Davi Ele começa a perceber Que havia fome Na terra Eles estavam Sentindo Uma consequência E ele falou assim Tem uma coisa errada E ele vai consultar O senhor E o senhor Fala com ele Bem, o que está acontecendo É porque A culpa E a culpa De sangue O que que está acontecendo Aqui? Davi Ele herda Do seu Antecessor Saúl Uma herança Uma herança Espiritual E agora Ele tem que lidar Com essa questão E ele vem E faz O que nós Acabamos de ler E ele aceita Aquela proposta Agora Bem Quando nós Vemos E começamos A perceber Essa história Isso nos chama A atenção Porque isso aconteceu Há tanto tempo Atrás Mais de 500 anos E agora Depois de 500 anos O novo rei Que não tinha nada a ver Para quem entende Quem já leu a história Nós sabemos Que Saúl Ele perseguia Davi Ele queria matar Davi Mas O que acontece Que ele está agora Recebendo Algo Algo Que ele Não plantou Mas outro Que estava Que veio antes dele Estava Estava colhendo ali Algo Que ele Uma herança Espiritual E é isso Que nós queremos Falar nessa noite Eu queria Eu queria Que você Prestasse atenção Porque Existem alguns Princípios Sobre herança Espiritual E eu queria Compartilhar Com os irmãos Primeira coisa Existem vários Tipos de herança E nós conhecemos Bastante Sobre isso Porque eu sei Que o fato De você Talvez ter saído Da sua nação De você estar Num país Que não é o seu país Você veio aqui Porque você Quer deixar Algo Melhor Para os seus Filhos Isso não tem Nada de errado Nós falamos Um tempo atrás Lá no dia da família Sobre a edificação De um legado E herança É isso É um legado Algo que é transmitido A nova geração E na oportunidade Eu disse Que existe Vários tipos De herança Existe uma herança Moral O que é Uma herança Moral São Quando nós Transmitimos A nova geração Princípios Que são passados De pais Para filhos Existe uma Herança cultural Nós Às vezes Nós Que somos brasileiros A gente vai comer Outra comida E estamos envolvidos Em outro contexto E a gente pensa Como esse povo Come essa comida Eu estou louco Aqui para tomar Para comer um arroz Um arroz com feijão Uma carne Algo que seja Da minha terra Isso Isso chama a nossa atenção Mas por quê? Porque nós já fomos Acostumados Tem uma herança Que nós recebemos Dos nossos pais Dos nossos avós Existe uma Uma herança genética Primeira coisa Que você Quando vai no médico Ele vai fazer Uma Uma pesquisa Ele vai fazer Uma análise Da sua árvore genética O que aconteceu Com os seus avós O que aconteceu Com os seus pais Que tipo de enfermidade Eles tinham E para poder Tratar e ver O que pode ser feito Com você hoje Por quê? Porque existe Uma herança genética Nós somos parecidos Os nossos filhos Que nós não conseguimos Que nós não conseguimos Na nossa infância Na nossa adolescência Na nossa juventude Então o pai responsável A mãe responsável Ela quer lutar Para que possa passar Algo melhor Para os seus filhos E infelizmente Muitos pensam Que é somente Esse tipo de herança É algo que vai passar Uma casa Um móvel Uma fazenda Um pedaço Um pedaço de terra É importante É importante Mas como nós estamos vendo Existe muito mais Do que isso E existe sim Uma herança emocional O que é herança emocional? A transmissão de emoções Que é passado De pais Para filhos E às vezes A gente vê Características Muito Parecidas Assim Da mãe Com a filha Do filho Com o pai Por quê? Porque são Transmissões emocionais Que são passadas De uma geração Para a outra geração Mas o que nós queremos Tratar nessa noite E falar É sobre a herança Espiritual E essa é De fato A mais importante Porque na herança espiritual Se transmite De geração a geração Bênção E maldição E isso nós temos Que entender E nós temos Que saber Da importância Dessa Da herança Espiritual Porque as outras Elas começam A ficar pálidas Quando comparadas Com a herança Espiritual Que é passada De geração Em geração Segunda coisa Que nós temos Que entender O princípio Que a herança espiritual Ela pode ser Como eu disse Positiva Ou negativa É uma herança Aqui nós estamos No caso Que nós acabamos De ler Davi recebeu Da parte de Saul Da família de Saul Da postura de Saul Porque ele rompeu Aquilo que já foi Fora pré-estabelecido Uma herança Negativa Ele teve que lidar Com aquilo E quando nós Recebemos isso Quando isso Chega até nós Nós chamamos isso De maldição E quando nós Recebemos Algo que é bom Algo que é Próspero Algo que nos ajuda Algo que nos Algo que nos Leva Uma condição Melhor Nós chamamos Isso de bênção E eu queria Que nós pudéssemos Que colocasse aqui Na terra Na tela Lá em Êxodo Capítulo 20 A partir do Versículo 1 Para que a gente Possa ler Êxodo 20 A partir do 1 Perdão Êxodo 20 Onde fala Sobre os Dez Mandamentos Mais Mais Embaixo Você vai Ver mais Embaixo Então Falou Deus Todas Essas Palavras Pode Passar Eu sou O senhor Teu Deus Que te tirei Da terra Do Egito Da casa De servidão Não Terás Outros Deuses Diante De Mim Não farás Para ti Imagem De escultura Nem semelhança Alguma Do que há Em cima Nos céus Embaixo Na terra Nem nas águas Abaixo Da terra Não as darás Nem lhes darás Culto Porque eu sou O senhor Teu Deus Deus zeloso Que visita A iniquidade Dos pais Dos filhos Até a terceira Preste atenção Até a terceira E quarta Geração Daqueles Que fazem O que Vamos ver O seis E faço Misericórdia Até mil Gerações Daqueles Que me amam E guardam Os meus Mandamentos Promessa Do senhor Nós gostamos E nós absorvemos E nós aceitamos E nós queremos Essa parte Eu faço Misericórdia Até mil Gerações Daqueles Que amam E guardam Os meus Mandamentos Mas nós temos Dificuldades Aceitar De receber E entender Quando ele fala Que ele visitaria A iniquidade Dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta geração Está escrito Está escrito Está escrito ou não Igreja Então O que Que acontece Isso chama-se Herança espiritual O que Que determina Isso É o pecado O que Que determina Essa visitação É aborrecer Ao senhor E ele fala Que a benção Do senhor Seria de mil Gerações Agora A visitação Daqueles que Aborrecem Ao senhor Seria de terceira Até a quarta Geração E outra coisa Que nós Devemos saber Do princípio A herança espiritual Ela traz Consequências Tem consequência Nisso A gente não tem Como negar Há uma consequência Nisso Quando você Vê aí Às vezes Você Vê famílias Que A avó Lidou com Feitiçaria Ela Ou bisavô Às vezes Já há muito tempo Atrás Anos e anos Você vê Que isso é passado Aos filhos Dos filhos São passados Aos netos Às vezes Uma família Tem alguém Que caiu Na prostituição E você vê Que a tia Prostituta A avó Foi prostituta O outro lado Primo lá Também caiu Na mesmo pecado Na mesma coisa Ah pastor Isso é coincidência Isso talvez Às vezes As pessoas Moram E vivem Em terras Em lugares Completamente Separados Foram criados Mas mesmo assim Você vê A iniquidade E a visitação No decorrer do tempo Às vezes O que acontece A pessoa Ela tem loucura A pessoa é louca Alguma coisa Parece um espírito De loucura E você vê Que um primo tem O outro tem O outro Vai lá visitar O outro Com as mesmas tendências Você talvez Eu falando aqui Talvez Já está Vindo à memória Em situações Talvez mesmo Da sua própria casa Coisas que aconteceram Que se repetiram E vai acontecendo De geração Em geração Eu conheço Uma família Praticamente Divorciou A outra tia Divorciou A família toda O divórcio É uma coisa Que impera Naquela família Alguém Que talvez Seja mais séptico Fala assim Não Mas isso é coincidência Na verdade Está acontecendo Em todos os lugares Mas as características Mas as características Começam a se repetir Isso chama A nossa atenção Davi Ele Com discernimento Espiritual O homem Segundo o coração De Deus Ele viu um ano De fome Ele viu o segundo Ano de fome Ele viu o terceiro Ano de fome Ele andando com Deus Ele falou Isso não é normal Alguma coisa Está acontecendo aqui E ele foi fazer o que? Ele foi consultar A Deus E o Senhor Deu a resposta Sabe o que está acontecendo Davi? A culpa de sangue Sobre esse lugar E sobre essa casa E por isso Que está acontecendo isso E isso Não é Algo fictício Isso acontece mesmo Na minha família Eu já relatei Isso aqui E é uma coisa Que Eu vim entender Isso depois De começar A andar com o Senhor Muito tempo depois Eu tinha um tio Que bebia muito E esse tio Ele foi atropelado O espírito de vício Foi tomando conta Da minha família Praticamente Uma tia Bebia Outra tia Bebia Outro tio Bebia Era coisa assim Generalizada Na minha família E esse tio Morreu atropelado Não passando Muito tempo Outro Primo Também aconteceu A mesma coisa Foi atropelado Passou Passou alguns anos Uma prima Minha Foi fazer Pegar uma carona Para ir de Lafayette A Jus de Fora E ali Parecia Que ela Também Tinha bebido Alguma coisa Sabe O que aconteceu Com ela Foi atropelada Ah Mas é coincidência É isso Eu não creio Que é coincidência Muita gente Aconteceu Meu tio Meu pai Meu pai Quando a minha mãe Separou dele Foi para São Paulo E ali Muito tempo Ele bebendo 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 Um dia Ele foi de Lafayette A uma cidade Chamada Carandai Antes de chegar Em Carandai Existia um posto Que se chamava Cupim Creio que existe Esse posto Talvez alguns De vocês conhecem Na BR-040 Indo de Belo Horizonte Ao Rio de Janeiro E o que que acontece Ali ele desceu Era o último ponto Do ônibus Ele desce Ele vai Vai beber mais E ali ele pega Com mais um amigo Ele vai andando Para Carandai Porque era somente Uma curva Para que ele pudesse Chegar nessa cidade O que que acontece Meu pai também Foi atropelado Bebendo Será que isso Gente É coincidência Será o que está acontecendo Muitas vezes De famílias Passando Para pais Para filhos É somente Algo que aconteceu Então isso Nos chama atenção E nos faz Voltar e olhar A palavra de Deus E ver o que a palavra Do Senhor Nos diz A respeito disso Então O que que acontece A herança do Senhor Ela é variada Ela traz consequência A herança espiritual Ela é variada Ela traz consequência A herança espiritual Ela não está sujeita Outro ponto aqui Outro princípio Que a gente deve Levar em consideração Ela não está sujeita Às leis físicas Por quê? Porque é herança espiritual Nós No mundo físico Nós estamos Acostumados Com tempo e espaço Herança espiritual Isso não funciona Dessa forma Por quê? Porque é espiritual A questão do tempo Não se aplica O que aconteceu E o relato Que nós Lemos aqui Isso aconteceu Mais de 500 500 anos No passado E agora Por romper Algum princípio espiritual Davi teve que Lutar com isso E às vezes A gente Se confunde Coisas que aconteceram Talvez 30 anos atrás 40 anos atrás A gente pensa Porque o tempo De ocorreu Ah, isso aconteceu Tem muito tempo Pastor Isso já não funciona Mais Isso já Passar Isso é passado Eu vou esquecer Do passado Só que pra Deus Não existe passado Futuro ou presente Ele é o Deus Que eu sou Ele está E o que aconteceu Há 30, 40 anos Ou 50 Ou 100 anos Pra Deus É como se estivesse Acontecendo agora Por isso Que tem coisa Que tem que ser acertada Deus não está limitado Ao tempo E também ao espaço Tem coisas que aconteceram Lá no Brasil Pendências No reino espiritual Está lá pendente O que que acontece Ah, não Isso aconteceu lá no Brasil Nós estamos nos Estados Unidos Da América E aqui é outra vida Aqui tudo, né Começa de novo Né Agora nós vamos levar Uma vida nova Porém existe uma pendência E nós servimos Um Deus que é justo E nosso Deus Ele não pode negar-se A si mesmo E no mundo espiritual Esse tempo não está decorrido Como nós pensamos Que acontece no mundo físico Nós, né Nós podemos lembrar Da nossa infância Nosso tempo vai Vai passando muito rápido Só que nós nos esquecemos Das pendências A gente se esquece muito rápido Eu estava conversando Com os irmãos Hoje pela manhã E perguntei O que que foi ministrado Semana passada Semana retrasada Os irmãos tiveram dificuldade Nós temos dificuldade Gente Nós temos dificuldade O que que você comeu Sexta-feira passada Qual foi o seu almoço Me conta O que que aconteceu Me explica aí Me fala Né Umas coisas Particularidades da sua vida O que que aconteceu Né O que que foi O seu alimento No dia do seu aniversário Do ano passado Será que vocês conseguem Me falar Né Data de nascimento A gente vai esquecendo Data de casamento A gente vai fazendo Uma confusão Por quê? Porque nós somos limitados O Deus que nós servimos Não está sujeito A esse tipo de limitação Ele é Por isso que aconteceu Coisas 500 anos atrás Foi rompido algo Um princípio espiritual Que tinha sido jurado Que tinha sido Feito E o senhor falou Senhor Tem culpa de sangue Sobre esse lugar Então Não estamos Né A lei espiritual A herança espiritual Não está sujeito A tempo Nem tampouco A geografia É o caso Que nós acabamos de ler Outra coisa Que outro princípio É que recebemos Porque Quem somos E não Pelas coisas Que fazemos Nós entendemos Isso muito bem Quando se trata De questões físicas Mas Nós temos Dificuldade Quando olhamos No contexto espiritual Nós somos Filhos Por isso Ser filhos Nós temos direito A herança Que toca a nós Não porque Nós somos bons Né Se o cara Ele fez coisas boas Mas porque ele é filho Daquele pai Ou daquele avô Então Quando faz a herança Aquela herança Toca a ele Mas por quê? Porque ele é parente Porque é parte Daquela casa Não porque ele fez Uma coisa Ou deixou de fazer Vocês estão entendendo Irmãos? Então Nós precisamos Entender isso Agora a responsabilidade Primária É de quem passa Então Então o que nós estamos Fazendo hoje Vai sim Pesar Para os nossos filhos Para os nossos netos Para a geração Que está por vir Como foi Pesado Para aqueles Que vieram Antes de nós Só que Dificilmente Talvez você Não conheceu O seu avô Você não conheceu A sua avó Muitos nem conheciam Os seus pais E a gente não sabe O que aconteceu Então existe Uma herança espiritual Que vai passando E a gente precisa Entender isso E como Como nós vamos Lidar com isso Como nós vamos Lidar com isso E eu queria Trazer assim Algumas Algumas coisas Que eu creio Que é importante Para nós Porque senão A gente começa A sofrer Tem gente Que Perda de crianças Aconteceu Uma vez Acontece outra Acontece com o tio Acontece com o outro Acontece com o primo Gente Temos que checar Temos que perguntar a Deus Temos que Saber o que está acontecendo Às vezes Aconteceram abortos E aí vem a visitação Quem fez? Pode ser uma avó Pode ser Um bisavô Pode ser Não sabe O Senhor sabe Porque o Senhor Não está limitado Ao tempo Ao espaço Ele é Deus Onisciente Onipotente Onipresente Ele é Os irmãos estão entendendo? O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos lidar Com essa questão? Nós estamos falando De bênçãos E de maldições Como nós vamos lidar Com isso No dia de hoje No meu contexto Na minha vida Dentro da minha família Dentro daquilo Que eu estou vendo Que está acontecendo comigo Primeira coisa E nós não podemos cortar Não tem como Isso aí tem que acontecer Na sua vida Como tem que acontecer Na minha E tem que acontecer Na vida de todo aquele Que crê A primeira coisa Que tem que acontecer Nós temos que nos tornar Filho Porque o filho Tem direito A herança O estrangeiro não A Bíblia diz Que ele veio Para os seus Mas os seus Não o receberam Está lá em João Capítulo 1 A partir do versículo 11 12 Mas todo Todo aquele Que o recebeu Ele lhes deu O poder De serem Feitos Filhos De Deus A saber Aqueles que creram No seu nome Então a primeira coisa Que nós temos Que nos tornar Filhos Na verdade é uma confusão Aí fora E todo mundo fala Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu quero te dizer Que não é Filho de Deus É aquele que Tem um encontro Com Jesus de Nazaré Somos criaturas Somos criaturas de Deus Todos nós somos criados Por Deus Mas Para que possamos Ser filhos de Deus Eu queria que pudesse Colocar esse versículo Por favor Para que a igreja Pudesse testificar João Capítulo 1 Versículo 11 11 e 12 Vamos ler juntos Em nome De Jesus Veio para o que era seu E os seus Não o receberam Mas Todos Fala comigo Todos 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 Quanto o receberam Deu-lhes o poder De serem Feitos Filhos De Deus A saber Os que creram No seu nome Em outras palavras Como que acontece isso Os que creram No seu nome O Senhor Dá o poder Do alto O Senhor Vem e encontra Com o velho Chamado Nicodemos E o Senhor Falou com ele É necessário Tornamos filhos E quando nós Nos tornamos filhos Nós nos tornamos Herdeiros E co-herdeiros Das coisas eternas Né Porque agora Nós somos filhos Nós não temos Você não tem Nenhuma obrigação Com os de fora Você tem Obrigação Com os seus filhos Você não vai Deixar herança Para aqueles Que são de fora Você vai Deixar herança Para aqueles Que são Filhos Então a primeira Coisa que nós Temos É ser Filhos E a gente entende Muito bem isso Quando trata-se De coisas humanas Como temos Dificuldade Em nome de Dificuldade Entendemos isso Quando nós falamos De questões Espirituais Eu queria que você Vague Botar para nós Lá em Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Para que você Possa entender Isso melhor Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Depois nós vamos Ver também O versículo 18 Portanto Assim como Por um só homem Entrou o pecado Do mundo Pelo pecado A morte Assim também A morte Passou a todos Os homens Porque todos Pecaram O que é morte Gente? É maldição Herda ou não herda? Todo mundo morre ou não? Mas também nós temos A nossa responsabilidade Porque Verga Fala assim Que todos pecaram Esse é outro verso Que diz assim Pois assim Como por um só Uma ofensa Uma só ofensa Veio o juízo Sobre todos os homens Para o que? Igreja? Para a condenação Para a maldição Adão pecou E isso passou Nós já nascemos Com a tendenciosos A fazer o mal Como quem Que ensina Uma criancinha De dois anos A chutar Outra criancinha Eu tenho certeza Que nenhuma mãe Faz isso Eu tenho certeza Que nenhum pai Fala assim Quando você tiver Dois anos Você vai pegar O cabelo Dessa amiguinha Sua E vai fazer assim Você não faz isso Faz Então Olha lá O que está acontecendo E o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Ele faz um paralelo Por uma só Só um ato de justiça Ato de justiça De quem? De Jesus de Nazaré O nosso Senhor e Salvador Veio a graça Sobre alguns homens Sobre todos os homens Para a justificação Que dá o que? Que dá vida Gente O evangelho é fácil Gente A gente confunde A gente faz uma confusão A gente fala Que é injustiça Não é injustiça Porque nós servimos Um Deus que é justo Por nós mesmo Nenhum de nós Poderíamos ter herança Benção da parte de Deus E a Bíblia fala Que ele nos abençoou Com toda sorte De benção Espirituais Na região celeste O Senhor Que é o seu bem O Senhor Que é a sua salvação O Senhor Que é a tua A tua prosperidade Que coisa maravilhosa Gente Nós servimos um Deus Que é misericordioso Bondoso Para conosco Que não quer Que nenhum só Pereça Nenhum só Pereça Mas que todos Cheguem ao pleno Conhecimento da verdade Esse é o Deus Que nós servimos Então Para que tenha E a responsabilidade Do pai Com o filho Nós temos Que tornarmos Filhos É a primeira coisa Se você Que talvez Está frequentando A igreja Você que já tem Tempo Talvez Não importa Não estão falando Aqui de religião Eu nasci Na igreja católica Naquele contexto Eu tinha Muita dificuldade Para entender Ou até mesmo Me deixar Ser evangelizado Vamos dizer assim Porque eu Era muito fiel Às tradições Que me ensinaram Existia sobre mim Uma herança Uma herança De cultural Uma tradição Que eu me sentia Como se eu estivesse Traindo Os meus pais Traindo os meus avós Quando alguém falava Para mim fazer uma visita Uma igreja evangélica Isso me fazia mal Eu falava Não vou fazer isso Porque eu sou de lá E de lá Ninguém me tira E aquele negócio todo Mas um dia Eu ouvi o evangelho E eu falei assim Meu Deus Eu quero conhecer O que a Bíblia fala Será que é a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia Vai lá Vai lá Investigar E eu caí Na besteira de investigar Eu falei Vou investigar E eu comecei a investigar Investigar Quanto mais eu investigava Eu falei assim Mas será que não tiraram nada? Não é Não é essa Bíblia deles? Então Vê, vê E eu comecei a ver Eu falei assim Não, já estou ficando Meio confuso Eu vou lá conversar Com o padre E aí eu bati na porta do padre Lá em Nur No St. James Eu falei assim Eu estou meio confuso Cada vez que eu investir Pior fica o negócio E ele falou Eu não me esqueço Das palavras dele E ele falou assim Meu filho Não se preocupe com isso Porque Nossa fé Tem Bíblia Mas também tem muita tradição Você nunca vai conseguir Responder Essas indagações Que eles estão falando com você Vai em paz Mas eu senti Eu não senti Satisfatória Aquela resposta E eu comecei a frequentar O movimento católico Carismático Que era Um porão lá No basement da igreja Porque eles não deixavam Que fosse na parte E eu Naquilo Conversando com as pessoas Não tem diferença Isso Isso não foi do dia Para a noite Demorou praticamente Três anos Porque eu não aceitava No meu coração Já tinha me convencido Mas isso era tão difícil Para me lidar Com tudo isso O que eu quero dizer É que nós recebemos heranças E nós temos que entender isso De uma forma clara Mas nós precisamos Para que nós possamos Receber aquilo que Deus tem Para nós Nós temos que primeiramente Nos tornar filhos Porque Deus tem compromisso Com seus filhos Amém igreja? Você crê dessa forma? Amém Amém Segunda coisa A palavra do Senhor Diz assim Lá em Provérbios Capítulo 28 A partir do 13 É Aquele que Encobre as suas transgressões Jamais Prosperará Mas aquele que Confessa E deixa Alcançará o que Igreja? Então a primeira coisa A gente tem que se tornar Filho E a segunda coisa Nós temos que reconhecer Tem um negócio errado Davi era homem Segundo o coração de Deus Ele percebeu Ele percebeu Tem alguma coisa errada Na minha história Tem alguma coisa errada Na minha casa Tem alguma coisa errada Dos meus antepassados Que eu estou hoje Colhendo alguma coisa Eu preciso acertar com Deus Eu preciso reconhecer E aí Fala o seguinte O que Encobre O que fala Não, isso não é nada Isso é coisa Isso é papo de pastor Isso é conversa Para boi dormir Isso aí Eu não creio dessa forma Então ele está De uma certa forma Encobrindo Ele está negando Aquilo que está acontecendo A palavra do Senhor Diz assim O ladrão O nosso inimigo Ele vem somente Para matar Roubar E destruir Mas esse verso Não termina não Ele fala assim Não termina aí Graças a Deus Que não termina aí Porque Jesus fala assim Mas eu vi Para que tenham Vida E a tenham De que forma? É abundância É a promessa de Deus Para que nós tenhamos vida E vida em abundância E o diabo O inimigo Das nossas almas Ele anda Ao derredor A Bíblia diz Que ele anda ao derredor Procurando Espreitando Alguém Para que possa Devorar Diabo É mais ou menos Como um pedreiro O que é um pedreiro? O pedreiro Ele começa a construir A partir do pressuposto Que você vai fornecer Materiais Para que ele possa trabalhar Você coloca o tijolo Você coloca o cimento Você coloca Ali Terra Areia E ali você Dá o plano E ele começa a edificar Muitas vezes O que o diabo faz é isso Ele começa a trabalhar Na vida das pessoas Edificando Por quê? Porque infelizmente Nós E os nossos pais Deram materiais Para que ele pudesse trabalhar Nós demos Autoridade a ele Ele tem sim Alguma autoridade Agora o nosso Deus Que nós servimos O Todo-Poderoso A Bíblia fala Que ele tem Toda a autoridade Nós Os homens Eles entregaram Autoridade Na mão do diabo Era para o homem Ele cuidar do jardim Mas o que ele faz Ele aceita A proposta Do inimigo Então Primeiro temos que ser filho Depois nós temos que reconhecer Nós temos E arrependimento É justamente isso A gente às vezes Acha que o arrependimento Somente é uma tristeza temporária Aqui A pessoa chora Até ovelhas Ela fica abatida Depois ela vai para casa E começa a viver O mesmo tipo de vida Então nós temos que ser filho Número um E em número dois Nós temos que nos arrepender Genuinamente Como esse arrependimento Pastor Esse arrependimento Ele tem Ele tem reconhecimento É a primeira coisa Nós Se nos entristecemos Nós temos que fazer algo Nós temos que confessar Nós temos que abrir Os nossos lábios Nós temos que botar para fora Para que o mundo espiritual Ouça O que está saindo Dos nossos lábios E depois nós temos que deixar Muita gente chega Só na primeira parte Sua mente fica um pouco Entristecida Mas essa tristeza Ela demora alguns minutos Talvez segundos Aí levantou da oração A vida segue A semana entra O dia começa E a vida dessa pessoa Não mudou absolutamente nada Por quê? Porque teve uma tristeza momentânea Mas não houve verdadeiramente Arrependimento Será que isso acontece? Acontece Quando João Batista Pregava ali no Jordão E os fariseus Começavam a chegar João Batista falou assim Vai produzir fruto de arrependimento Quem? Quem? Né? Quem? Falou para vocês Que vocês vão fugir Da ira vindoura Ou seja Então não pode ser Somente Uma Algo aparente Algo que Somente Uma tristeza momentânea Mas invoca tudo isso Um reconhecimento Genuíno Real Né? Tem que haver confissão Tem que falar Tem que falar Tem que sair dos lábios E tem também Que deixar Não pode continuar Fazendo a mesma coisa Maldição Sem causa Não Encontra Repouso Agora Encontra Se tiver Causa E a Bíblia fala Que todos pecaram E carecem Necessita Da glória de Deus Nós não podemos Somente olhar para trás E Culpar Os nossos Antepassados Pelas coisas Que estão acontecendo Connosco hoje É necessário Que haja uma postura Nossa Para que isso Possa reverter O quadro Nós As responsabilidades Estão Sobre as nossas vidas Seria muito fácil Nós transmitimos De volta Para eles O que aconteceu Está acontecendo Connosco hoje Nós temos que resolver Tem que ter resgate Na palavra Que nós lemos O homem de Deus Davi Fala assim O que é Qual que é o resgate É isso que eu estava dizendo Em outras palavras As perguntas que ele fez Sabe qual é o nosso resgate Jesus Cristo Lá na cruz Ele pagou Pelo meu pecado Pelo seu pecado O castigo Que nos traz a paz Está Sobre o nosso Senhor O Todo-Poderoso Nele Nós temos cura Nele Nós temos Restauração Nele Nós temos Redenção Nele Em Cristo Jesus Porque aqueles Que estão em Cristo São novas criaturas As coisas antigas Passaram E tudo se fez Novo Mas nós precisamos Dele Nada Absolutamente João 15 Fala assim Sem mim Nada Podens Fazer Nada Significa Sabe o que irmão? Nada Nós não podemos Fazer Absolutamente Nada Então nós precisamos Ser filho Nós precisamos Nos arrepender Genuinamente Com reconhecimento Confissão E deixar Aquilo que está sendo Feito de errado Para que não venha Maldição sobre nós E sobre a nossa casa E por último Que eu creio Que é importante Eu queria que nós pudéssemos Ver lá em Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Romanos 8 1 Agora pois Já Nenhuma Condenação Maldição Para aqueles Que estão em quem? Cristo Jesus Já não há Maldição Condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Porém Preste atenção nisso Isso não é automático Isso não Você não vai ler Esse versículo E vai achar Que a sua vida Vai continuar A mesma coisa Nós temos Que tomar posse Dessa bênção Sobre as nossas vidas Muitos Se arrependem Uma vez na vida Aquele dia Que talvez O evangelho entrou Eles entenderam O que aconteceu E eles Entendem Que precisam Mudar de vida Que tem que ser Nova criatura Que tem que ser Transformado Pelo poder do alto E depois Levam a vida Como todo mundo Leva A gente não sabe A diferença Daquele que serve A Deus E daquele Que não serve A Deus Se aproxima De Deus E não tem Temor Das coisas De Deus Será que Essa pessoa De fato Ela está Em Cristo Será que Essa pessoa Está em Cristo Quando você Vê o discurso De Paulo No decorrer De todo o Novo Testamento Ele repete E repete E repete Uma pequena Palavra Ele fala assim Em Cristo Em Cristo Em Cristo Estar em Cristo Ele está Debaixo Dessa nuvem De glória De proteção Está Justificado Pelo sangue Do cordeiro Ser nova criatura Ser filho Ser perdoado Está Passada a morte Para a vida Tem muita gente Que fala Que é filho Mas Se porta Como os de fora Não entendendo Que tem herança Não entendendo Que de fato Eles são Em Cristo Jesus Nossa vida Tem que ser Transformada Foi isso que Nós ministramos Hoje pela manhã Quando nós Temos de fato Um relacionamento Com Jesus A nossa vida Tem que ser Diferente Nós não podemos Viver como Todo mundo Vive Nossa boca As palavras Dos nossos lábios Tem que ser Diferente A nossa postura Tem que ser Diferente A nossa forma De ser Nosso caráter A nossa A nossa Vida Tem que ser Diferente Não pode ser Mais da mesma Forma Por quê? Porque agora O Espírito Santo Ele vive em mim Ele está Me levando Cada dia A estar A ser Um pouquinho Mais parecido Com o mestre Com o nosso irmão Mas era o Jesus Cristo E grande É a obra Porque nós temos Uma coisa Que chama Vontade Humana Nós queremos Fazer a nossa Vontade Nós Muitas vezes Nós ignoramos A vontade De Deus E queremos Fazer aquilo Que melhor Aparece A nossos Próprios olhos Nós damos Muitas vezes Trabalho Ao Espírito Santo E a palavra Do Senhor Fala assim Não entristeceis O Espírito Como que nós Entristecemos O Espírito Quando nós Não permitimos Que a vontade De Deus Se cumpra Sobre a nossa vida Nós determinamos Somos determinados Em fazer A nossa própria vontade Jesus Antes de ir A cruz Lá no Que semane Ele fala Senhor Que não seja Feita a minha Mas a tua vontade E a gente Tem que entender Isso Temos que estar Temos que ser filhos Temos que nos arrepender E temos que Continuar Em Cristo Nós não podemos Visitar Nós temos que habitar O esconderijo Do Altíssimo Entende a diferença Igreja? Olha o que aconteceu Para que nós possamos Terminar Queria que você Colocasse para mim Wagner A última parte Do versículo 14 Lá Do Segundo Samuel 21 A parte B Do versículo 14 Enterraram os ossos De Saúl e de Jonathan Seu filho Na terra de Benjamin Em Zela E na sepultura De Kis Seu pai Fizeram tudo O que o rei Ordenara Depois disso Está no final Da história Que nós relatamos Aqui no começo Da ministração A Bíblia diz Deus Se tornou O que igreja? Para com a terra Acabou a fome Acabou a resistência Acabou o peso Acabou 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 O que eu queria deixar Para você Nessa noite Para você entender A gente tem que sair Do natural E entender Que nós somos seres espirituais Há uma herança espiritual E a gente tem que lidar Com ela Que haja temor No nosso coração Para que a gente Possa perceber E parar De relativizar A palavra de Deus Deixar de ser Incrédulo O que é que é o incrédulo? É tudo ver Num âmbito natural É tudo natural Existe um mundo espiritual E eu quero te dizer Que esse mundo espiritual Ele está aqui Agora Muitos Resistem A palavra de Deus Por quê? Porque Pensam E andam E vivem De forma natural Agora O homem natural Ele não pode entender As coisas espirituais E nós estamos falando De herança espiritual Pastor Quando o senhor falava Eu estava me lembrando Aconteceu isso com meu tio Aconteceu isso com outro tio Que eu tinha Interessante Que o meu primo Também está da mesma forma O que você acha? Coincidência? Você acha que é coincidência Que está acontecendo? Isso tem que parar Irmãos Isso tem que ter um basta E aprovo o senhor Permitir que você conhecesse A palavra dele Para que em ti pare isso Para que em ti Haja um basta E o senhor Se torne favorável Como foi colocado O senhor te ama Você é importante Para Deus Você é preciosa Deus Você é precioso Para o senhor O senhor quer mudar Sua sorte O senhor quer mudar Sua história Não somente a sua Mas das gerações Que virão Em ti Há gerações E o senhor Já está vendo Na eternidade Nós estamos vendo aqui Nesse momento Ali Trabalho Começa segunda-feira Terça-feira Trabalho Voluto Faço Aconteço Os filhos estão chegando O senhor já está vendo Seus netos O senhor está vendo A sua posteridade E o senhor Quer que haja cura Quer que haja salvação Quer que haja libertação Quer que eu convida você A ficar em pé Em nome de Jesus Queria que nesses dias Você pudesse estar orando Ao senhor Que você possa buscar A verdade O senhor fala Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu Somente Jesus De Nazaré Pode trazer libertação Cura e restauração Para a sua vida Para a sua casa Para a sua posteridade A minha pergunta O que você tem Edificado Para passar Para a nova geração O que é importante Para você O que é valoroso Para você Quando nós conseguimos Responder Essas Essas perguntas A gente sabe Qual é o legado Que nós vamos passar Para os nossos filhos E para os nossos netos O que é que você investe O seu tempo O que é que você investe Os seus pensamentos Talvez você está aí Preocupado Com a questão Da herança monetária Eu quero te dizer Que herança monetária Herança cultural Herança emocional Todas essas heranças Elas se tornam Absoletas Elas se tornam Inúteis Se nós não conseguimos Passar uma herança espiritual Para os nossos filhos Que seja saudável Em outras palavras Bensas Não há maior bênção Do que conhecer A Jesus Cristo O Senhor da Glória Não há maior bênção Do que estar debaixo Do sangue Do Cordeiro Jesus E isso possa ser passado Para a nossa geração Para que eles possam Ver na sua vida Um homem sério Com Deus Para que eles possam Ver na sua vida Uma mulher que é séria Com o Senhor E quando eles estiverem Daqui uns anos E olharem para você E falam assim A minha mãe servia a Deus O meu pai servia a Deus O meu pai era sério Com as coisas do Senhor Irmão e irmãs Não tem nada mais valioso E mais lindo Do que isso Do que os nossos filhos Testificar a respeito De nós Como homens e mulheres Que buscaram o Senhor Que foram sérios Com as coisas de Deus Queria que você Fechasse os teus olhos Em nome de Jesus Eu queria pedir O Senhor Espírito Santo Para trazer Ao seu coração Convicção Convicção Você 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 é o referencial Da sua casa O Senhor te livrou Para que você pudesse ser Aquele que ia crer Para que outros Pudessem crer Filhos Netos Primos E eles pudessem Olhar para você E falassem Ali há Um homem sério Com Deus Ali há uma mulher séria Com o Senhor Eu queria perguntar Se tem alguém No nosso meio Que não Que nunca fez Uma confissão De fé E E recebeu Jesus Como o Senhor E salvador Da sua vida Talvez conheça A religião Talvez conhece As pessoas Conhece Os O palavreado De crente Mas o seu coração Está longe Dos caminhos do Senhor Eu quero te dizer Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Com temor No meu coração O Senhor está te chamando Para ser filho Por que isso Pastor? Porque tem uma herança Para você Uma herança celestial Algo tremendo Da parte do Senhor Para a sua vida E não somente Para você Mas para a sua geração Para a sua posteridade Para aqueles que Virão depois de ti Eu queria te dizer Não desperdice Aquilo que o Senhor Tem falado com você Não permita Que as tradições humanas Que as heranças culturais Venham te impedir De conhecer Jesus de Nazaré E tenham um relacionamento Íntimo com ele A herança Não são para os Não são para aqueles Que são simpatizantes Não São para os filhos São para aqueles Que têm Compromisso com Deus Aqueles que conhecem Deus A intimidade do Senhor São para aqueles Que o temem A qual ele dará A conhecer A sua intimidade Seus segredos Se tem algum Algum Uma vida Uma alma Nessa noite E se você quiser Depois me procure Você tem que se tornar Filho do Deus vivo Você não pode ser Somente uma criatura Filho Filho Para que você tenha Direito A herança do Senhor Se tiver alguém No nosso meio Que precisa Reconciliar com Deus Não Nenhuma Condenação Há para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Tem que estar em Cristo Está coberto Debaixo Dessa nuvem De glória Dessa proteção Não é somente Fazer uma oração Uma vez na vida E depois viver Como todo mundo vive Influenciado pelo mundo Com cheiro do mundo Com palavreado o mundo Com tendências do mundo Não Você é especial Você é preciosa Você é precioso Você é filha Você é filho Do Deus Altíssimo Mulher de Deus Homem de Deus Separado Santificado Pelo Senhor Ou você Talvez Nessa noite Viu que Que coisas Tem se repetido Sobre a sua casa A promessa Do nosso Deus Para nós É uma vida abundante O diabo Vem somente Para matar Roubar E destruir Destruir O que A sua família Destruir A sua saúde Destruir Os bens Que o Senhor Deus tem colocado A sua mão Destruir A sua força Destruir A sua esperança Destruir E matar Roubar Mas glória a Deus Que nós servimos O Senhor Jesus E Ele veio Para dar vida E dar vida Em abundância Eu queria que você Pudesse entender isso E isso Começa na sua vida Começa com aquele Que crê Eu crie Pastor Eu crie E eu não quero Que isso venha Passar para os meus filhos Não quero que isso venha Passar para os meus netos Eu quero acertar com Deus Eu vou fazer Como Neemias fez Como Como Daniel fez Ele acertou Não somente Na geração dele Mas nas gerações Que vieram E as gerações Que ficaram Para trás E no decorrer Desses dias Presta atenção No que eu vou falar O Senhor Espírito Santo Vai ministrar No teu coração Nós não estamos falando De coisas Que vão acontecer De uma hora para outra Mas o Senhor Espírito Santo Vai testificar No teu coração Circunstâncias Na sua vida E na vida Da sua família Que tem se repetido E isso tem que ser Dado um basta Em nome de Jesus O que precisa Deus Na verdade É de um homem E de uma mulher Que crê Para que esse Julgo desigual Isso Essa Essa condenação Essa maldição Hereditária Que muitas vezes Passa de geração A geração Seja parada Cancelada Em nome de Jesus O que precisa É um que creia Um que creia Uma mulher que creia E eu quero Sem pressa Porque nós estamos Tratando aqui De eternidade Nós estamos Tratando aqui De algo Que não vai parar Aqui Que vai passar De gerações Para gerações Eu queria saber Se tem alguém Que nós possamos Orar pela vida Aqui tem uma Tem mais Tem mais alguém Que quer vir aqui Venha Em nome de Jesus Nós vamos orar Para a sua vida Nós vamos pedir O Senhor Para que dê poder Graça e favor Para que você Para que você possa Resolver Essas pendências Na sua vida Pendências Na sua vida Tem que ser resolvida Em nome de Jesus Coisas que estão aí Passando De geração Para geração Em nome de Jesus Nós vamos Cancelar isso Em nome de Jesus Amém Amém Amém